Brigas no trânsito acontecem com mais frequência a cada dia que passa. O número excessivo de veículos nas ruas, o trânsito emperrado, aumentam o estresse do motorista, dos motoristas que se irritam por qualquer coisa. Uma simples buzinada ou uma batida de raspão pode acabar em tragédia. O homem agoniza no chão depois de levar três tiros. Um desentendimento por causa de uma briga de trânsito motivou a tragédia. Antes de morrer, a vítima consegue dizer o nome do autor dos disparos. O cara que te matou foi Gil? Atirou. Não, eu quero saber o nome dele, você sabe? Diego. Esse crime aconteceu em janeiro e o acusado foi apresentado essa semana pela polícia. Na terça-feira, outro homicídio por motivo banal, briga de trânsito, entre o motorista de um caminhão e deste veículo, no Jardim Europa, em Goiânia. Estas imagens de circuito de segurança mostram quando o carro passa seguido pelo caminhão baú. Por este outro ângulo, o caminhão já aparece saindo. Nos fundos, o homem que caminha é o motorista do carro que já tinha sido esfaqueado. O rapaz morreu no hospital. É no calor das emoções que as tragédias acontecem. Uma simples buzinada pode gerar uma discussão e a morte. É preciso trazer de volta a gentileza no trânsito. Qual que é a sua opinião para tentar mudar isso? Nós devemos ter um pouco de mais calma no trânsito, né? Inclusive o rapaz que morreu ontem é da minha cidade, Aurilândia. E é conhecido meu. Eu acho que ele tinha que ter pensado um pouco. Tinha contado até 10, não tinha acontecido isso. Você já se viu numa situação parecida? Eu já. Só que aí eu fiquei calmo e não quis caçar encrenca, não. O cara exaltou, eu deixei pra lá e fui embora. A delegada que está investigando a briga de trânsito, que acabou em morte no Jardim Europa, faz um alerta aos motoristas. Muitas vezes as pessoas nem sofrem nenhum dano. Elas simplesmente se enraivecem pelo fato de o terceiro ter fechado ela. Que elas nunca corram atrás, que elas não perseguem, que elas apenas anotem a placa. E no caso de ter tido algum dano no seu veículo, que elas procurem a polícia. Em Goiânia, a DICT, que é a delegacia de trânsito, registra uma ocorrência para que ela tenha esse ressarcimento cível. E aí